Bom, tá rolando esse assunto aí do aborto, e um monte de gente tá pedindo a minha opinião. Gostaria de dizer que eu vou dar a minha opinião. Não estou dando bronca em ninguém, e nem estou apenas dando a minha opinião chantal, sem julgar ninguém, sem dar bronca em ninguém, enfim. O que que eu acredito, tá? Eu não sou a favor do aborto, eu não sou a favor do aborto nível, se por um acaso eu fosse estuprada e eu engravidasse do estuprador, eu não abortaria. Pelo simples fato de que eu acredito que independente de como foi feito esse filho, em que momento, e de que forma, e com quem, ele é seu filho. E eu acredito em Deus, e eu acho que Deus não mandaria um filho pra você, em qualquer situação difícil, sem... Se você não tivesse que ter esse filho, se Deus mandou, é porque você tem que ter, por algum motivo, você tem que ter, ou pra aprender uma lição, ou porque aquele filho tava endereçado a você. O filho não tem culpa da forma como ele foi feito, ou por quem ele foi feito. Mas ele tá ali, por algum motivo, e você tem que cuidar dele. Os animais não podem abortar um filho, porque não é natural abortar um filho. É o que eu acredito. E eu acho que acontece o seguinte, minha casa e meus pais falam pra gente, desde quando a gente era pequenininha, desde quando a gente era virgem, nem namorava. Gente, se por um acaso vocês engravidarem, a gente vai cuidar do filho, a gente vai ajudar vocês e vai dar tudo certo. Contanto que vocês não sejam drogadas, viciadas, e qualquer coisa do gênero, ter um filho não vai ser o pior do mundo. Eu acho que os pais assustam tanto os filhos em relação a isso, a sexo, né, é tão tabu, que se o filho faz, ele vai ter que contar pro pai que engravidou, ou seja, fez sexo. Ou seja, vai levar uma bronca de galanesca, ou seja, vamos ali abortar. E graças a Deus eu não tive isso em casa. Meus pais sempre falaram que nos apoiariam, independente do momento da idade, de qualquer coisa. Inclusive essa liberdade fez com que a gente fosse muito responsável. A liberdade que nossos pais nos davam fez com que a gente ficasse muito responsável, porque já que eles deixavam a gente livre, a gente tinha que se cuidar. Eu acredito piamente que se Deus enviou aquele filho naquele momento, tem um motivo e uma razão. E a gente tem que ter, senão, sei lá, Concluindo, vou ser um pouco dramática na minha frase, mas eu acho que abortar um neném, por menor que ele seja, se é que ele tem a semana, eu acredito que o meu espírito dele já exista. Então, no caso, eu estaria matando o meu próprio filho. Independente se ele tivesse um dia de vida na barriga. Essa de, ai, não vai sentir nada, nem tá formado ainda, imagina, vai ser de boa. É meio egoísmo da nossa parte, porque não é a gente, imagina se é a gente. A gente, em espírito, assiste quem ia ser nosso pai ou nossa mãe, nossa mãe no caso, nos matando. Foda. E se, por um acaso, a pessoa não tiver condições de criar uma criança, condições financeiras, eu acho melhor ela ter e resolver depois se vai dar pra alguém, se vai adotar, do que matar a criança, né? Até porque, se você tem dinheiro pra abortar, ou, sei lá, se os outros métodos esquisitos, você consegue dar um jeito pra... Porque, pelo menos, se eu fosse essa criança, e eu pudesse fazer uma escolha, eu escolheria isso. Não, me tem, e depois você vê o que você faz. É... 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 É...